Fala pessoal, Alessandro Loyola aqui trazendo notícias do consultório de hoje. Vou passar pra você três casos que a gente atendeu até aqui essa semana. Presta atenção, cueca. Paciente número 1. 31 anos de idade, sem filhos, sobrepeso discreto, índice massa corporal de 28. A gente fez uma otimização não hormonal pra ele, sem uso de hormônios, só medicamentos, nutracêuticos e suplementos. Pois é, o cara de 31 anos saiu de uma testa total de 345 pra 1031 em quatro semanas. A testo livre dele saiu de 11 pra 35 em quatro semanas. Ele aumentou 210% a testo livre. Sem necessidade do uso de testosterona exógena. Aumento natural, não é fake net, não. É natural, só com suplementos nutracêuticos. Paciente número 2. 48 anos de idade, dois filhos adolescentes, musculação duas vezes na semana. A gente foi lá e fez uma otimização não hormonal nele. Ele veio fortemente sintomático pra deficiência de testo, apesar da testo dele estar em torno de 560, que alguns colegas aí falam que é normal. Bom, o cara tava com 560 e tava se sentindo mal pra chuchu. Quatro semanas de tratamento sem uso de testo. A testo dele saiu de 560 pra 1088. E o sujeito referiu pra gente na consulta de retorno, resolução completa dos sintomas de falta de energia e potência sexual. Resolvido isso aí. Não teve aromatização excessiva, não foi necessário o uso de testosterona exógena. Foi um aumento completamente natural a partir simplesmente de medicações hormonais, suplementos, orientação de dieta e atividade física. Paciente número 3. 40 anos de idade, dois filhos pequenos, obesos, hipotireoidismo, sedentário. Gordinho. Meio idade gordinho. Começou com a gente com uma testo total de 468, cheio de sintomas. Quatro semanas de estímulo não hormonal, testo total de 1.006. 40 anos de idade. 468 pra 1.006. Só medicamentos, nutracêuticos, suplementos, alimentação intencional e atividade física customizada. Resolução completa dos sintomas de baixa energia, melhora do padrão de sono e melhora do desempenho sexual. Pra otimizar a testosterona em homens, cara, não precisa de nenhum conhecimento sobrenatural. É fisiologia básica e um pouquinho de atenção, no caso, pra você customizar a terapia paciente por paciente. Não vai ter uma roupa comprada a esmo no brechó que vai servir pra todo mundo. O troço é feito sob medida pra cada paciente. Desde que você entenda os exames de laboratório e entenda como é que você vai interferir naquilo, a farmacodinâmica, a fisiologia hormonal do paciente, dá pra fazer isso. Tirar o cara em quatro semanas de 3, 4, 5 pra 1.031 de testo, o outro paciente de 560 pra 1.088 de testo, o outro paciente de 468 pra 1.006 de testo natural em quatro semanas. Fica atento aí, você que tá assistindo esse vídeo. No final, meu filho, o que vale mesmo não é o tanto de palpite que você dá sobre política pública ou o tanto de palpite que você distribui aí em postagens na internet. O que vale mesmo é o quanto você é independente pra decidir sobre sua própria vida íntima. É da sua própria vida íntima que essa vida interessa. Coloca isso sob seu controle. E nenhum homem vai ter uma vida íntima plena se ele não tiver bons níveis de testosterona. Então vai lá, faz a sua dosagem dos níveis de testo. Se você quiser me honrar com a sua confiança, cara, é só entrar em contato com o AXI. Comenta essa postagem aqui com a palavra CONTATO. Eu vou te mandar um link pra você poder conversar com a minha equipe. E se você puder me brindar com a sua confiança, marcar a sua avaliação comigo. Não fica aceitando ser só a sombra do homem que você nasceu pra ser, não. Tem mais nessa vida. E esse mais começa por você assumir o devido grau de responsabilidade sobre os seus níveis hormonais. Otimiza isso aí. Tem um mundo sensacional pra você lá fora. De repente você só tá precisando de um pouco mais de hormônio pra enxergá-lo. Um grande abraço, gente boa! Um grande abraço, gente boa!